Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Spoiler! Espetacular! Sejam bem-vindos a mais um Spoiler de Sonho! O programa que traz Spoiler da linha de Sandman Universe. Eu falei Sandman, mas entendeu. Vamos com John Constantine, Hellblazer, edições de 1 a 6, roteiro de Simon Spurrier e arte de Aaron Campbell, George Belair e Matias Vergara. E deixa eu comentar. É interessante que nós estamos agora já da metade para o final da linha Sandman Universe. Sim, spoiler. A série acaba. E aí entra o Constantine. E o que aconteceu? Bom, eu vou resumir a história. A DC pegou o Constantine e botou ele no seu universo normal. O seu universo de super-heróis. Botou ele na Liga Sombria e tudo mais. Até aí, ok. Só que série solo dele não funcionou na linha normal da DC. O problema é que nesse meio tempo eles mataram o selo Vértigo. Agora tudo que saía como Vértigo começou a sair como Black Label. Inclusive a linha do Sandman Universe. E aí, um editor basicamente chegou na redação lá do Black Label e falou Vamos agora colocar o Constantine de volta no Black Label. Aí todo mundo falou Tá, mas o Black Label é constituído de álbuns independentes e a linha do Sandman Universe. E aí? Não, então vamos colocar dentro do Sandman Universe. Aí que falou Vamos pôr o Simon Spurrier para escrever. E ele, ah, beleza. Eu gosto do personagem. Legal. Foi o Simon Spurrier que ligou para o Neil Gaiman falando Neil Gaiman? Estão querendo colocar o Constantine na linha do Sandman. E aí? O Neil Gaiman teria dito É, faz sentido. Afinal, o monstro do pântano e tal. Ah, beleza. Vai. Não vamos criar muito caso. Posso escrever? Pode. Você tem alguma orientação? E aí o Gaiman teria dito as coisas tipo Ó, evita isso, isso e isso. Porque senão vai dar zica. Porque até então As quatro revistas da linha do Sandman Universe Eram capitaneadas pelo Neil Gaiman O Neil Gaiman era tipo um editor-chefe Assim como no Young Animal tinha o Gerard Way Então Ah, tá bom. Vai. Vamos pôr aí o Constantine Mas foi meio a revelia John Constantine Hellblazer Então é a nova série do John Constantine Que aconteceu dentro do selo Sandman Universe Dentro da linha Black Label Que é a linha mais adulta John Constantine então está de volta E ele tá lá conhecendo a segurança de um público Quando chega o Barry E o Barry tá todo ferrado Ele exige ser curado da magia que o John fez É, claro que não dá certo O John indo pra casa Acaba sendo sequestrado por um cara que mata bichos O K-Mag E em respeito a você que está aí assistindo o vídeo Eu não vou mostrar a imagem do cara com os bichos mortos Porque é um negócio que embulha o estômago E é judiação com os bichinhos Não maltratem bichinhos Só que a gangue do K-Mag Tá sendo caçada por seres que parecem anjos Enquanto um detetive Que até é muçulmano Diz pro Constantine deixar pra lá Um rapaz da gangue quer resolver sozinho E é claro que vai dar super certo, né? Só que o Constantine o tempo todo Tava conversando com o mendigo E o mendigo parecia saber de um monte de coisa É porque foi o mendigo Que invocou os anjos Porque ele quer limpar Albion E criar uma nova Jerusalém Albion Era um dos nomes medievais da Inglaterra, tá? Afinal a história toda é na Inglaterra Afinal o Constantine mora na Inglaterra Eu acho que eu não preciso ficar explicando muito isso pra você Mas tudo bem A gangue tenta matar o mendigo Não consegue E aí o Constantine chega falando Não cara, não faça isso A sua falecida esposa te perdoou Eu falei com ela e ela te perdoou Aí o cara É verdade? E aí os anjos vão e matam o cara Mas tem alguém observando tudo Isso é até a edição 3 Porque as edições 4, 5 e 6 São duas histórias separadas Uma delas é um cara pegando artefatos Pra quê? Eu não sei E a outra é sobre espíritos Olha, espíritos Então Elas não valem de nada E além disso A arte do Matias Vergara é super infantilóide Ela não combina em nada Ele tem o traço meio cartunesco Não combina com Constantine Aliás Esse gibi do Constantine É um deleite Porque novamente ele pode falar palavrão Pode falar bobagem Pode falar inglês Botânico Porque era uma coisa que a DC não deixava É muito bom Ele começa com uma piada Que eu não tenho como traduzir Tá? Eu não tenho como traduzir Mas ela é sensacional Falei assim Caramba, se for assim até o final Eu vou adorar esse gibi novo do Constantine E o ritmo é mais ou menos esse O estilo da arte do Aaron Campbell Também é muito boa Tá? É uma arte assim Suja Mas você entende tudo o que está acontecendo Eu adorei Então Se você quer ler Um gibi da linha Sandman Universe E não quer ficar Precisando entender milhões de coisas Vai Na série Do John Constantine Aliás Leia as 300 edições Da Era Vértigo também Porque era Muito bom Era excelente Saudade de ler Um bom Constantine No próximo programa Nós temos Team Hunter De volta Com os livros da magia E quem ele vai encontrar? O John Constantine Veja só É o ato 2 Ou o crepúsculo Dessa linha Que logo vai acabar Obrigado por assistir o vídeo Eu peço Em nome das pessoas Que o fizeram Que você dê aquela Positivada E deixe o seu comentário Pra dizer o que você acha E ajudar a gente Evoluir o conteúdo Também assina o canal Pra não perder nada Do que acontece E considere nos apoiar Até mais Tchau 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 Tchau